olha pessoal o tamanho dessa cobra verde, essa é grande, vai cá para trás de rato, olha o tamanho da monstra, aqui é a grossura, olha, é grossa mesmo, a cobra verdanha, a mamba verde, olha o tamanho é cobra verdanha, é cobra verdanha, pois é pessoal, uma cobra verde, muito grande, atrás de rato, com certeza ela está aqui atrás de rato tem que estar ligado, mesmo os olhos nesses sacos velhos, não vale, não vai acontecer nesse saco, vai estar aqui, não vai fazer alguma coisa sem a gente mexer com ela eu nunca tinha visto uma cobra verde, eu nunca tinha visto uma cobra verde enrolada no canto, e desse tamanho? ela fica andando, olha, vai por uma saiu, olha não está mexendo comigo? eu vou ficar como os ratos também com a tela dessa ai, como é que vai vir? cadê ela? eu vi hoje é com o garfo no youtube cadê? subiu lá para cima mas o animal só vai fazer um rovo se você mexer Né, gente? É, subiu. Onde é ela? Não, ela tá subindo pra cima da tela. Ela tava dormindo, a bichinha me mordeu, pra você ver, né? Não, é por causa da tela. A tela. Ela não se sentiu ameaçada, não. Já passou pra cá? Lá pra cima. Ela não se sentiu ameaçada.